E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo de Farm Simulator 22, aqui no mapa Elm Creek, dando continuidade aí na nossa série pra vocês. É, galera, hoje eu vou fazer alguns contratos de colheita, tá? Eu já vou aqui até a loja, que eu já peguei um contrato pra fazer, é, estamos ali em novembro já, né, e o trigo já começou a apontar aqui, eu não sei como é que vai ser, porque daqui a pouco eu acho que vai nevar, né, eu achei que ele ia germinar só depois da neve, mas se a neve não matar tudo, tá bom. Eu peguei um contrato aqui pra colher o girassol, tá? Acho que é girassol, é, girassol. Aí tem alguns contratos ali de colheita, porque agora nós estamos, ah, é, girassol mesmo. É, girassol, campo 68. É, estamos na época de colher, né, ó, milho, girassol e grãos de soja, tá? Eu vou pegar alguns contratos que tá lá de colher, fazer mais dinheiro, né? E a fábrica tá parada, acabou os produtos lá da fábrica, é, eu tenho que vender aquela farinha que tá lá, né, que eu produzi. Mas não tem muita, tem pouca farinha lá, né? Tá, ó, viaclés, viaclés, lexion, 8900, né? Não tinha pegado uma dessa ainda. Vamos lá, então, campo 68. O campo 68 é grande, hein, galera? O campo é grande, vou ter que ir pra onde que dá pra ir aqui mais fácil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Duas carretinhas. Duas carretinhas. Eu vou alugar outra ceifa, galera, pra ajudar. Que compensa, né, não vai ser tão... Vou deixar esse cara indo lá. Os carretinhas. Tá, ok. Vamos lá. Os carretinhas. Já vamos lá. Os carretinhas. Não vai ser, digamos, amigoso. Os carretinhas. UNDÁ. Os carretinhas. vamos arrendar vamos arrendar vou ter que fazer vários contratos a barra de corte a barra de corte vai ter que ser aquela lá eu não sei se essas daqui vão servir lá, sabe? de repente eu pego e aí não dá certo vai ter que ser essa aqui a barra de corte vai ter que ser vamos lá então, bora pro campo 68 e galera, já cheguei aqui no campo 68 vamos lá já começar aqui o trabalho vou começar fazendo a bordadura, galera vamos lá então, colhendo um girassol a barra de corte vai ter que ser gostei dessa colheitadeira aqui da class eu nunca tinha usado a gente só vai na case de ondeer na new holland com a barra de corte vai ter que ser Eu gosto de fazer a bordadura por causa de costume, mas geralmente se faz a bordadura Nos terrenos que é mais acentuado, né? Cheio de curva e lugar que não tem espaço também pra você colocar um funcionário pra trabalhar Então você faz a bordadura, tira um pouco, né? E depois você traça as linhas A e B e pode colocar o funcionário pra trabalhar Que ele não vai ficar se enroscando nas coisas, né? Mas aqui nem precisava, na verdade Só colocar o funcionário pra trabalhar Vamos ver se ele... isso aqui tá lá no John Deere lá, se ele vai conseguir fazer a volta Ah, viu? Que ele vai conseguir fazer a volta Nesse mapa ele não se enrosca, mas geralmente os mapas que são feitos É... que não é do jogo, geralmente os funcionários... tem campo que o funcionário fica se enroscando, batendo Principalmente em mapa BR, né? Aí a gente faz a bordadura, igual eu tô fazendo aqui Dá uma volta colhendo, tira um pouco, né? E aí você consegue... fazer que meio que uma... criar uma linha reta pro funcionário trabalhar, entendeu? Gostei da lexão, hein? Gostei O problema é a pós-venda, né? Aqui na minha região, na vida real, aqui temos muitos problemas com a pós-venda Vê galera, a volta tá completada, vamos lá então pra timelapse Que eu vou pegar mais contratos de colheita pra fazer, tá? Então esse vídeo vai ficar um pouquinho longo Fazer uma timelapse aí Vamos lá então, timelapse Fazer uma timelapse Vem com a pós-venda, tira um tempo Fazer uma timelapse Vem com a pós-venda, vens por aqui Vem com o pós-venda, né? Vem com a pós-venda, tira um tempo E aí você vai ficar um pouco... Vem com a pós-venda, tira um tempo Let's make it matter Cause we will never ever come down It looks like we made it If your heart should break On the map of my mistakes I'm here if you need me Just keep on believing If the sky should fall I'll give you shelter through it all You better believe it I'm here if you need me Cause it's right and I'm there for you We have to be bolder tonight Yeah, we have to turn darkness into light When everything we have done comes around, comes undone We try to make it right this time We just gotta make up our minds Let's make it matter Cause we will never ever slow down This time we will make it If your heart should break On the map of my mistakes I'm here if you need me Just keep on believing If the sky should fall I'll give you shelter through it all You better believe it I'm here if you need me Cause it's waiting there for you I'm waiting there for you One love Yesterday I told you I Think that we made a mistake Cause you and I, we lost our sight It's all about give and take I don't wanna see when you're at parties With Ali and the others You know I really got along with him And your family Your ex got better Did we do it right? You know, no, no Did we speak from our hearts So we could make it right Without a fight You know, no, no Imagine what would happen If we did it right You got me spinning round, round 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 I'm standing here in the plain side Still it doesn't seem like you see me I hate it, I hate it, I hate it I hate everything about this night I hate everything about this night Doesn't matter what I do Can get to you I don't wanna see when you're at parties With Ali and the others You know I really got along with him I love them and your family You're a family You're ex got better Did we do it right? You know, no, no Did we speak from our hearts So we could make it right? Without a fight You know, no, no Imagine what would happen If we did it right E aí 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 E aí